Música Para desenvolver esse projeto para vocês, eu junto com a Andrea fizemos uma pesquisa e nós descobrimos que especialistas de 40 países se reuniram, estudaram e pesquisaram sobre as diversas fases da mulher. E para agregar mais a vida de vocês, como profissionais, como mães, como esposas, nós trouxemos aqui essas fases para que vocês entendam em qual fase vocês se adequam. A pesquisa foi dividida em três fases. A primeira fase é a fase da juventude, em que eu me encontro, que vai dos 18 aos 32 anos. É a fase em que você está com uma saúde reprodutiva bacana, tranquila, está cheia de planos, busca a aprovação das pessoas, tem um pouquinho da insegurança, isso realmente acontece. Expectativas de um futuro promissor, então você está batalhando, porque você quer realizar, você quer crescer, você quer, enfim, desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. Existe também o medo, como não ter medo? Eu tenho medo, você tem medo, todos nós temos medo. Então, o medo de realizar seus sonhos, de chegar no futuro e olhar para trás e falar, poxa, o que eu realizei? Então, o posto de salto alto e as diversas fases da mulher vai trazer para você aqui, hoje, exatamente isso. Como desenvolver, como você se adequar à fase em que você se encontra. A segunda fase é a fase da cautela, a fase dos 33 aos 42 anos. Se hoje você se encontra nessa fase, eu vou falar um pouquinho sobre ela e você vai pensando aí, com os seus momentos, os acontecimentos, se faz sentido. Então, você está com uma boa saúde, trabalha para estabelecer a família, então você estudou, você já está formada, provavelmente você já pode ter filhos ou não, administra melhor suas finanças, avalia melhor as oportunidades, tem mais cautela no momento das decisões, está mais consciente nas avaliações. Então, quer dizer, isso é bom, isso é ruim, deve por esse caminho, deve por esse outro caminho, tem mais sabedoria. E o posto de salto alto quer trazer isso para você, ainda mais sabedoria, mais crescimento, mais desenvolvimento. É para isso que eu e a André estamos aqui, para te mostrar essas fases e também para te convidar a vir com a gente. Pois bem, nós chegamos agora na terceira fase da mulher, a fase exigente de 43, 50 anos. É a fase que eu encontro, eu já passei pela jovem, pela cautelosa e hoje eu percebo verdadeiramente as mudanças físicas. A saúde começa a aparecer problemas que a gente tem que ter mais frequência indo ao médico, mudanças hormonais, climatério, menopausa. Nos tornamos pessoas mais sábias, mais exigentes, te garanto uma coisa muito saudosista. Fortalecendo laços cada vez mais com a família, com os amigos. A gente aprende a lidar com as perdas, perdas em todos os sentidos, ganhos nos todos os sentidos. E aprendemos também a visualizar novos objetivos. Afinal de contas, nós temos ainda mais uma outra fase além dos 50. E nós estamos aqui para ajudar vocês a se encontrarem e se desenvolverem em cada uma delas. Contamos com vocês!